Bones, like we're gonna die Paralisou, brisou Com o estilo do menino se impressionou quando viu A nave passando igual a um tiro Quer se envolver no bonde Porque ela sabe que nós é o porro Mas nós não é rotina Todo dia é sempre um fluxo novo De quebrada em quebrada Tô no rasante Com a mais gata que caiu na loja Vem se envolver com o maloqueiro É o que liga e encaixa Pode ficar tranquila Vem comigo, vem com tudo Pra tu ver Que nós só é um absurdo Pra tu ver Que nós só é um absurdo Vem, novinha Pra ausentação Pode deixar que eu conduzo Eu te dou a condição também Vem, bandida Vou te fazer mulher De hoje em diante Tu vai ter o que quiser Vem, novinha Pra ausentação Pode deixar que eu conduzo Eu te dou a condição também Vem, bandida Vou te fazer mulher De hoje em diante Tu vai ter o que quiser Paralisou, brisou Com o estilo do menino Se impressionou quando viu A nave passando igual a um tiro Se quer se envolver Onde porque ela sabe Que nós é o corpo Ou nós não é rotina Todo dia é sempre um fluxo novo De quebrada em quebrada Tô no rasante Com a mais gata que caiu na loja Vem se envolver com o maloqueiro É o que liga e encaixa Pode ficar tranquila Vem comigo, vem com tudo Pra tu ver Que nós só é um absurdo Pra tu ver Que nós só é um absurdo Vem, novinha Pra ausentação Pode deixar que eu conduzo Eu te dou a condição também Vem, bandida Vou te fazer mulher De hoje em diante Tu vai ter o que quiser Vem, novinha Pra ausentação Pode deixar que eu conduzo Eu te dou a condição também Vem, bandida Vou te fazer mulher De hoje em diante Tu vai ter o que quiser Brums, brums Like we're brums Like we're gonna die O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo Fonte do Funk SP